A parceria começou no momento em que nós encontramos a sala de cinema do SIC, a sala mais tradicional do cinema da grande Florianópolis. E a sala, por um momento, ela ficou fechada. Na verdade, a própria fundação fazia a exibição dos filmes que haviam sido premiados no edital de Santa Catarina. A então presidente da Fundação Catarinense, com quem eu conversei, eu coloquei o curso de cinema à disposição para a reabertura da sala e nós abrimos a sala e a mantemos aberta há três anos, sempre de quinta a domingo, às 20h. A programação do Verão Cultural é uma solicitação da própria fundação para que a gente fizesse uma programação diferenciada para as pessoas que não gostam de praia ou estariam com poucas opções agora no verão em Florianópolis. Então a gente pensou numa programação que é diferente daquilo que a gente mesmo vem fazendo, porque nós fazemos cinematografias brasileiras, latino-americanas e de fora, uma filmografia que não se tem acesso nas salas de cinema do shopping, por exemplo. Então o que nós fazemos é uma alternativa mesmo. A programação para o Verão Cultural de Florianópolis é baseada em a importância da trilha sonora, a música no cinema. São três semanas em fevereiro com filmes dirigidos por mulheres. Vocês já foram pensar que aqui todo mundo é todo mundo? No meu tempo nós não andava assim. Hoje nunca vi as meninas se vestem que nem guri. E muito importante que, embora o curso de cinema da Unisul tenha feito a proposta para a fundação de reabertura da sala, quem vai manter essa sala aberta é o público. Então eu peço que prestigie a nossa programação e sugira caso aquilo que a gente está colocando à disposição do público não esteja atendendo, para que a gente faça essa construção em conjunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho